Você não falou que isso importava? Não deixe ela fugir! Meu Deus, tem mais gente aqui! Ela não está aqui! Eu não tenho a morição! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! ai meu deus vai indo na água cadê a saída desse lugar meu deus eu vou morrer afogado e aí e aí e aí Me dá uma munição aí tio, eu nunca pedi nada, podia estar matando, podia estar roubando. Ah, merda! Caruxo! Nossa senhora! Vamos lá, devolve a minha flecha. Não devolveu a minha flecha. Não tem nada. Eu tenho uma bala, eita caralho, eu tenho uma bala de pistolitia. Ai, tá vindo pra cá. E... Duas de escopeta, eu acho que é isso aí. Duas balas aqui. Ah, droga! É o que eles podem vir de qualquer ângulo estranho aqui agora, véi. Pronto, escopeta acabou, moleque. Oh, bom! Oh, Deus! Não tem medo! Ah! Olha aí, tô falando! Massa! Atenção! Eu errei tudo! Encaro! Beleza! Caramba, eu tô zerado, véi. Olha, um peixinho! Peixinho! Caramba! Pior que eu devo estar deixando um monte de coisa pra trás, não é? Não tem nada por aqui. É, não tem nada por aqui... Não tem nada por aqui... Não tem nada por aqui. Não tem nada por aqui. Vai se voar. Vicente, tu falou que era pra eu ir na bala desde o início, moleque. Eu sei o que que tu falou Não vem não Gente, aonde ela foi, porra? Nada aqui Onde é que eu tô, velho? Onde é que eu tenho que ir? Cadê a saída desse lugar? Eu não sei mais quem eu sou Qual é o objetivo da minha vida Ela tá lá embaixo É aqui, ali não deixa ninguém inconsciente não, moleque Ela vai pra matar mesmo A pessoa inconsciente hoje é um X9 no futuro Munição Munição Tá, tem dois descendo Lee Lee Confere pra gente Pode deixar Ela passou um mês Ela não pode ter ido longe Caramba Ah, droga Não apareceu a opção de agarrar Agarrar Ela caiu fora. Vou manchar ela. Eu caí fora? Eu caí fora? Ah, caralho. Aí, pra onde eu tenho que ir? Não, tem alguém aqui perto de mim. Eu não tô vendo. Era aquele otário ali? Tem uma pessoa muito perto, cara. Mas não é aqui. Meu Deus. Ah, caralho. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Ah, merda. Mano, aqui não é o início. Opa! Munição. Mano. e olha o peixinho aqui parece o início eu tô enganado ou eu vim lá do outro lado eu não sei mais de nada completamente perdido aqui já eu acho que é pra lá mesmo ninguém viu cadê eu tenho que atravessar isso aqui não tem nada aqui embaixo peraí peraí tem mais quantos aqui ainda é tudo tranquilo cala a boca caramba segura pessoas segura olha lá olha lá olha lá olha como é que a gente vai moleque e é dele parou não pode ser porra beleza era pra tu continuar andando isso aí doido calma calma respira tá tudo bem opa parou de respirar droga pronto barco ufa era o último parece 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 sigma tá com cara Oh, meu Deus. Tá com cara. Cadê? Tem que subir isso aqui. Ah, não. O barco tá aqui. Nossa, eu não vi isso. Ai, bora. Firmou. Ai, caralho. Cadê? O objetivo é a roda gigante. Pronto. Ninguém atrás. Tá? Cadê a roda gigante? Exatamente. Cadê a roda gigante? Cadê a roda gigante? Cadê o caminho pra sair daqui? E aí... Entrando aqui, vamos. Eita, moleque. Eita, vamos. Puxa, se brincar, sim, o que eu faço? Passa. Ah, meu Deus. Tá bloqueada a saída. Tá bloqueada a saída. Ah, tem carrinhos pra mexer também. Pra onde eu levo isso? Ali. Eu pego o carrinho e depois eu vejo pra onde tem que ir, véi. É esse aí. 70, 12, 64. Tem um cofre aqui? Já achei. Tem um cofre aqui? Tá. Como eu faço agora? Eu quero achar esse cofre, véi. Parece que o objetivo é pra cá, então eu vou subir lá mesmo. Eu vou subir lá mesmo. 70, 12, 64, né? Não. Aqui não parece ter um cofre. Esse aqui não é um cofre. Ah, tinha uma peça aqui. Então vamos. Consigo fazer algum explosivo? Consigo. Aqui, doido. Ai, garoto. Dá tudo. Cadê? Não é aqui não que eu ligue a energia. Tá bom. É aqui. Não. Tá aqui. Besouro eu aceito. Mas cadê? Onde é que eu abro a porta? Ou era lá mesmo? Não. Não. Vai, 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 vai. Olha ali a roda gigante, moleque. Olha ali a roda gigante, moleque. Falha comigo não, falha comigo não. Falha comigo não. Não é hora não. Isso não é hora. Não é hora. Olha ali a roda. Não é hora. Tá tão perto. Tá chegando na roda gigante. Eu acho que você não tem nenhum erro, né? Ah, eu não sei. Isso aí, eu não sei. Não é, né? De 5 pessoas Mano, mas eu tô zerado Eu não tenho condições não É uma pessoa muito perto Vou subir aqui Eu tô receoso de ir até lá Tem dois juntos Esses aqui são mais espertos que os lobos Isso aí é certeza Cadê? Tem só mais dois Ah, nossa Ah, droga Te peguei Olha, quando a mira decide acertar, velho Nossa Pronto, morreu Quando o menino decide acertar os tiros Até parece que sabe o que tá fazendo, né? Você outra vez Mas quem é essa pessoa, velho? E parece que é um lugar pra passar com o barco Não nadando, né? É Aqui é lugar pra passar com o barco, droga Tem que pegar o barco e passar aqui embaixo Já que tá todo mundo morto agora, tá tranquilo Cadê? Cadê? Caralho, essa chuva, moleque E essa chuva Dá pra passar com o barco, né? Cadê? Caralho, quebra? Cadê? Tadê? Cadê? 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 Vamos levantar. Senão era fácil demais. Sei como é. É uma oportunidade para encontrar itens, né? Espero. Não tem nada. Não tem nada, cara. Não tem nada nesses lugares, cara. É, aqui literalmente já ouvi que o clima está pesadão. Ah, merda. Piadoca. Nossa, eu lembro desses brinquedos aí. Caramba, aquilo ali é relíquia. Nossa. Tem um pouco aqui. Morreu em cima da mesa de hockey, cara. Que tristeza. Tocada. Ela falou, Sigma no início da campanha. Mas é... ah claro claro meu deus vai a coisa forte só estava esperando topar com vocês nossa senhora nossa 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 senhora e 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 oe e Ué, dá pra interagir com o carrinho ali? Sumiu Vocês gostaram das esquivas ali Que eu sei, moleque As esquivas eu sei que vocês botaram fé Opa Opa, onde não? Só faltou da Reflect A defesa tá vendida, moleque The Last of Us precisa ter mais A sua defesa precisa estar muito melhor Do que se tu tivesse jogando Dragon Ball, moleque Ou qualquer outro jogo de luta Nossa, aqui sim, moleque Sua defesa importa Vou pôr uma Hit Kill Dos Clickers aí, então Alegria Pronto Tá bom Eu tô indo pro final do jogo sem recurso nenhum, praticamente Vai dar bom Tá quase Vocês acham que vai dar bom? Olha Tá com cara de final do jogo, moleque Olha que bagulho mó pós-apocalipse aqui Mais do que já é A gente tá indo pra uma roda gigante ali Completamente abandonada Mano Se isso aqui não é clima de final de jogo A gente já tá correndo na hora da pessoa que a gente quer ver A gente já tá correndo na praia da pessoa que a gente quer ver É isso aqui não é chumar não Do que você pode abrir? Melhor-o Ah, você já tá correndo na praia da pessoa que a gente quer ver A gente ainda faz dormir Série Eita, tá tudo bem. Joel te ensinou a nadar bem. Olha isso, isso aqui é muito final de jogo, moço. O bait tem que ser muito grande para não ser... Tá, Abby, cadê você? É, cadê você, sua merda? Que merda. Acho que final de jogo também, moço. Isso aqui é muito final de parte 6, moleque. Tu no meio de uma braça completamente vazia. Tu enfrentando um inimigo lá que para o tempo, porra. Ah, esse aqui não quebra? Beleza. Eu vou aqui mesmo. Messi? Ah. Eu ainda chuto em mais um flashback, moleque, antes da derradeira. Vocês lembram no início do jogo lá que o povo tava meio que estranhando a Ellie? Porque ela tava meio que de birra com o Joel? Eu não acredito que a Ellie ficou 2 anos de birra com o Joel por causa disso, cara. Senão ela não teria essa reação que ela teve com a morte dele depois. Eu acho um pouquinho estranho. Eu chuto em mais um flashback. Mas vai ser aquele flashback, moleque. Pra acabar com a gente, moleque. Pra deixar a gente mal. Dormir pensando nela. Esse tipo de mal. Aquele mal que tu passa a noite virado pensando nela. Vai ser esse o nível. Mano, onde é que eu tô? Eu tô com a impressão de que todo jogo single player que eu tenho jogado, eu falo isso. Onde é que eu tô? É a frase mais corriqueira. Não, o negócio do Naruto é que ele é sempre o mesmo flashback. E isso é coisa só do anime também. Cara, eu vim daqui, não foi não? Mano, sério, onde é que eu tô? Naruto replete os flashbacks, cara. Eu não entendo. É sempre dele criança, cara. Ele tem um tubarão aqui. Se for, eu tô repetindo o filme. Ah, droga. Eu voltei. Eu tô falando que eu tô completamente perdido. Na Sigma, Konami só quer saber de gacha. Playstation 5 a Konami vai fazer jogo, sim. Isso aí... Se os rumores estiverem acurados, vai ter. Konami vai voltar a fazer jogo. Verdade, não gacha. Onde você se meteu, porra? Eu não sei nem onde é que eu tô, Ellie. Tu tá procurando outra pessoa e eu tô me procurando aqui nesse lugar, tá? O negócio não tá bom, não. A caixa d'água aqui. Merda. Ela tá trancada, eu não vejo pra onde ir. Tem que ter outro jeito. Outro jeito tem, né, Ellie, mas... E aí? Pega um jetpack aí e sai voando. Aqui não quebra. Aqui não é nada. Ah, garoto. O Searo não é um Outlast? Não vai ser... Não é aquele Outlast VR lá? Alguma coisa assim ou não? Ah, garoto. Não! Oh, garoto! Oh! Oh, garoto! Não! Ah! Porra. Estavam rolando os experimentos aqui. Que isso. O John Wick vai me pegar de jeito. Não, mas... Se botarem o John Wick como vilão, não tem como terminar o jogo, não. Só se o único final possível é a gente perder mesmo. Vou embora. Vou embora. É igual o do outro otário lá. É? É. Ela escreveu. Tá. Desbrancado. Essa música aqui, moleque. Ela é a que tava grávida. Eita, moleque. Você é a garota de Jackson. Me diz pra onde ela foi. Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era. Vocês podem sair vivos. Eu só quero ela. Mentira. Você. Vem cá. Vem cá. Eita, ela vai fazer a técnica também. Vem aqui logo, porra. Aponta no mapa onde ela tá. Aponta no mapa onde ela tá. E depois você. Acha o bom. Seu mesmo lugar. Tá bom. Tá maluca? Ela deve tá morta mesmo. Não vale a pena. Para. Vamos conversar. Pra trás, porra. Aponta onde ela tá. делada porra. fluidas. đóes. Ai. Aprendida. 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 Porra, não conseguiu nada, perdeu duas pessoas e não teve informação nenhuma, véi. Calma, calma, calma. Cadê o Jesse? Tá tudo bem, vambora. Vamos. Tá tudo bem. 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 Não vai dar certo, tá tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar já vai ter derretido tudo. Aonde você vai? Tomar um ar. Por que ainda estão acordados? Insônia. Vem ver isso aqui. Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu tenho vontade de passar de novo por Idaho. Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu tava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah. Vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Ellie. Tô bem. Valeu por voltar pra me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobão. Tá certo. Então eu digo... Boboca. Que certos amigos não tem jeito. Melhor? Melhor assim. Merda. Eita, caralho. Eita, caralho. Do nada assim, meu... Nossa senhora! Levanta! Mão pra cima. Se eu não atiro nele, também. Ela tá aqui? Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda! Ela tá aqui! Para! Para! Ela tá aqui, velho! Larga a arma. Larga a arma! Não! Não! Eu sei porque matou Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram! Dina! 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 Cadê? Ai, pá!